Olá, oi, obrigado, desculpe, por favor, saúde, tchau, quanto custa, por favor, a conta. Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Brasil, olá, oi, obrigado, desculpe, por favor, saúde, tchau, quanto custa, por favor, a conta. Onde é o banheiro? Brasil, quanto custa, quanto custa, por favor, a conta, por favor, a conta. Onde é o banheiro? Onde é o banheiro?